Oi filho, tudo bem? Tudo. Então, hoje a mamãe não vai se aparecer no vídeo porque ela está descabelada, tá bom? Tá. Mas o nosso assunto é o que? A casa? Casa. Vamos ver se você acerta. Nossa casa. A nossa casa o que? Nossa, ué. Nova, ué. Tá bom então. Então vamos mostrar a bagunça que ela está e depois a gente vai fazer outro vídeo mostrando como que ela vai ficar bonita, tudo bem? Tudo. Você aceita o desafio? Aceito. Então vamos mostrar pro pessoal a bagunça que está? Vamos. Você tem coragem? Tenho. Você é corajoso que nem a mãe? Sou. Então vamos. Vai. Vai que eu estou te filmando. Você vai mostrar. Vamos lá. Entra lá dentro da casa. Segue para a sala. Não filho, pode andar normal. Não precisa de andar igual caranguejo. Pra trás. Mas eu quero. Não. Falando sério. Vamos fazer o vídeo sério. Senão não vou gravar. Tá bom? Anda certo. Como o hominho. Vamos mostrar pra eles a sala. Anda, Léo. Você não anda devagar assim. Por que você anda devagar assim? Eu estou gravando. Tem que ser rápido. Você vive correndo. Ó. Vamos acender a luz. Senão como que eles vão enxergar no escuro? Né? Acendemos a luz. Léo. Um monte de gente vai ver esse vídeo. Olha a bagunça. Que está a nossa sala. Hã? E essa vai ser a sala mais importante. Que vai ser a sala de gravação. Agora vamos para... Para o quarto. Para a cozinha. Ah, para o quarto. Para o quarto. Você que manda. Qual quarto primeiro? Esse. Esse aqui. Bom, esse aqui a gente concentrou a bagunça nele. Para depois a gente poder organizar o quarto. As coisas nossas. E agora, Léo? Onde a gente vai mostrar? O banheiro. O banheiro? Uau! Sem chuveiro. Dizem que os antigos donos tiveram um probleminha. E tal. Vineram e fizeram isso. Né? Enfim. Mas esse é o banheiro. Essa é a luz. Aonde? Aqui? É. Meu Deus! Eu estou feia. Eu esqueci. Eu estou de mudança. Eu não posso aparecer na câmera. Olha o espelho, filho. Apaga a luz. Vamos para lá. Esse aqui é o quarto que a gente está improvisando para a gente dormir, né? Ainda tem que passar um paninho e tal. Hum, que delícia. Nossa, assim eu sinto vontade de deitar com você, hein? Eu posso? Pode. Ah, mas depois que a gente gravar o vídeo, vamos mostrar a cozinha para o pessoal? Vamos. Então vamos, meu youtuber. Vem. Vamos. Vai. Como um soldado, tá? Agora é para você ser... Bom, gente, aqui é o meu guarda-roupa, que depois vocês vão conhecer. É como um closet de pó, um closet de pó, entendeu? Mas é um closet. Que eu amo, eu amo, eu amo esse guarda-roupa. Mas tudo bem. Aqui está o restante dos meus móveis, ó. Ó meu notebook lá, gente. Me excluíram do Facebook só porque estava sendo amada. Eu nunca fui amada desse jeito. Me excluíram, amigos. Saibam onde vocês estiverem, que eu amo vocês, meus amigos virtual. Mas tudo bem, está lá. É minha ferramenta de trabalho. Ali é a caixa antiga do instrumento do meu filho, do sax, que Deus preparou. Através dos irmãos de Dracena, né? É uma obra maravilhosa. E aí, um sapatinho meu, que eu estou com aquele vestido azul. Na pia. Nossa, chegou meu filho Martinhos. Marco! Fala aí. Você é inteligente? Agora vamos... Olha a autoestima. Agora vamos... Você é inteligente, você sabe disso, né? Mas agora vamos... Não, você é um bobo. Agora vamos ver... Falando sério. Mas vamos ver o que... Você é um... E o quê? Youtuber. Ah! Agora vamos ver o quintal. Então, acho que a pessoa tem que ir pesquisar. Agora vamos ver o quintal. O quintal está apagado, mas eu vou mostrar. Meu, o que me deixou mais feliz com o quintal, né? Primeiramente, que o meu cunhado gosta do churrasquinho. E eu acho que eu vou proporcionar bons momentos que eu deixei de proporcionar. Aqui tem um tanque onde eu vou lavar os uniformes dos meus filhos. A garagem é enorme. Cabe de quatro a cinco carros. E o quintal? Perfeito. Por quê? Porque eu ando de patins. Eu amo andar de patins. Porém, eu não confio em andar nas praças. Porque eu já fui empurrada algumas vezes. Então, esse quintal eu vou gravar durante o dia. Pra vocês terem uma noção. Inclusive, eu vou gravar eu andando de patins. Pra vocês, tá? E publicar nesse meu novo canal. Sem ser a Bíblia lida. Agora, Leonardo. Vamos dar um tchau, pessoal? Tchau. Vamos falar pra eles que você é brasileiro. Eu sou São Paulo. Não. Eu falei que você é brasileiro. Eu sou São Paulo. Léo. Fala. Eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Porém. Porém. Criativo. Criativo. Inteligente.